E aí Está procurando um PC bom, um console ou acessórios? Está tudo na netstorage.com.br A loja do seu computador, do seu console Melhor preço, melhor atendimento Fala galera, Samo aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados Fala Mike E aí pessoal, tranquilo? Fala Nicolas Fala Excelência Fala pessoal, beleza? E o nome da corrida, Fábio vai amar, o Mike vai ganhar É isso aí cara, como sempre né? Que arrombado mano, agora que eu fui ver isso daí E vamos que vamos Ah meu Deus, estou vendo Nossa, isso aqui vai ser de subir montanha, descer montanha Estoura minha bunda, estoura minhas bolas, estoura tudo aqui A cachumba agradece Ah, é fora os caras que querem me rodar já Ah, que que é isso? Eita porra Que isso jovem Ih mano, mata fuck Ah meu Deus, véi Nossa, será que essa vai ganhar o selo de Caraca, é troll Corrida troll do ano, véi Olha, eu pelo menos fui bem no comecinho Caralho, mas aparece o check point, o check point bem É mano? Ô Nicolas, vai tomar no seu cu, faz a corrida seu arrombado do caralho É mano, pega o check point, af Ó o Nicolas voou pra lá mano, aí ó, sai daqui ó, o arrombado, sai daqui mano Esse Nicolas quer me rodar, cara O que que vai? Vem rodar aqui no meu peru seu arrombado, ó É mano, roda lá na cachumba É mano, vamos fazer um pintocóptero aqui se eu arrombar Nossa, 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 cara É só subir a montanha mano, nossa Nossa mano, ô Rafinha, faz o seguinte mano, vá morder seu pai na bunda rapaz, tem o que fazer Fica inventando corrida louca, ai, 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 ó, já me fodi Ó, próxima que foi, foi feito, ó cara, não façam mais corridas pro, pro cara, pro Fábio Fábio, pelo amor de Deus, cara O que é mano, o Fábio vai amar? Ai eu não xingo o corrido, mas esse aqui é um cocô, cara Olha aí mano, olha aí, ó, olha aqui ó, olha aqui ó, tem que ficar subindo Olha, puta porra, olha a cachumba mano, cuidado Mas pelo menos eu tô conseguindo completar, cara, isso aqui importa Pra quem não sabe o que é importante, você compre um pedaço Faça uma corrida cara, sabe o que que é, sabe o que que é, como que é? Enfimus 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 Então, faça a corrida porcaria, isso aqui é corrida cara, isso aqui é suicida cara, nossa senhora É mano, suicida Oh meu deus Ah fudeu, fudeu, agora fudeu Nossa, nossa, mano, vai tomar no meu cu cara, meu deus do céu, que corrida podre velho, af Ai, meu deus Mano, esse Rafinha tá proibido de fazer corrida pra, olha que que é isso, ai caralho Nossa, cheio de placa na frente de checkpoint, mamãe da fuck mano É mano, check in point, ah Ai, ai minhas bolas Ih, morreu Ai, caralho Ai, caí, caí Ih, morreu Peguei o check in point Eu tô rindo porque eu sei que o Fabio vai fazer as mesmas cagadas que eu tô fazendo Mano, nossa, eu acho que não vai terminar essa corrida, sério Alguém termina essa corrida, por favor, mano Acho que vai terminar sim, mano, não tão muito longe não Eu bati na casinha Eu bati na casinha Não, falei Que isso, velho Ah, o cara põe uma casinha bem na frente do check in point, mano, vai tomar no cu É, mano, casinha na frente do check in point, ah É, mano, põe essa casinha no teu cu É, mano, para de falar afimando, ah Ah, de novo, mano Merda Droga Tá, merda Droga Você não é corrida, cara Você é palhaçada, velho É, mano, é isso aí Não é corrida, mano É palhaçada, mano Aff, mano É, mano É cocô, mano Que merda, mano E para de falar afimando, af, mano Merda Merda Ó, galera, seguinte Na sexta-feira que vem agora já Nessa semana Eu vou estar mudando de casa, vocês estão ligados, né? E nessa casa nova, galera, eu não posso ficar gritando Então, por favor Se for para fazer corrida assim, vai tomar no meio do cu É, mano No cu dos outros, af É no cu dos outros ainda, mano Não é nem no meu É no cu dos outros, é Daqui a pouco que a minha esposa vem aqui e fala assim, ó Que porra que tá fazendo aí? Você não tá gravando o vídeo? Fica aí xingando É, mano Eu tô tomando no cu Ah, ele tá no cu mesmo, cara É, mano No cu, no cu Dos outros Ih, mano Cu dos outros, gente Droga 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 Bateu a cabeça? Nossa Não, eu quase fui parar um zancudo, mano Olha o final, olha o final Olha o final Ah, eu bati a cabeça no túnel Puta que pariu Ah, ô, mano Na moral, velho Ah, deu o MC por quê, mano? Dois segundos do final, cara Dois segundos Ó, seguinte Puta merda Como diz o Sam Agora vou usar o que o Sam falou Isso não é corrida É palhaçada, mano Vai cagar no mato Usando negativo Vou dar positivo, sacanagem Primeira vez, cara Eu dou negativo Bom, galera Então é isso aí, eu ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like e favorito Valeu mesmo pela corrida aí Foi tudo brincadeira Mentira, tô arrombado mesmo, viu? Então é isso aí Fala um tchau aí, Mike Seu pessoal, falou e até mais Falou um tchau aí, Alan Ah, que mané, Alan Puta que pariu Tchau, só vai tolar Que saudade, que saudade Falou um tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Falou um tchau aí, Nicolas Mas que bagulizada Terminei a corrida, Tchê Então é isso aí, galera Valeu e fui! É isso aí, galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir minha página no Facebook Barra SiriusanBR E me seguir no Twitter Arroba SiriusanBR A gente se vê na próxima Valeu! Falou! Abraço do Siriusan Sam, I Am Tchau, tchau.